Quando o Trump pegou as eleições nos Estados Unidos, muitos artistas, progressistas, muita gente importante, começou a se queixar que não era correto ter eleito uma pessoa como o Trump, que não era correto, que a Hillary deveria ter sido eleita, e o Trump disse o seguinte, olha, da próxima vez que eles quiserem ganhar uma eleição, eles compareçam para votar, porque 8 milhões de pessoas não compareceram para votar, eu ganhei as eleições. E nós, Edinho, temos um problema sério que é o seguinte, sempre tivemos no Brasil um percentual de eleitores que não votam, ou seja, tem gente que espera chegar o dia das eleições e logo cedinho, na véspera, ele pega o carro dele, vai para a praia, vai para o interior, ele não quer votar. Então era importante que a gente também tivesse uma mensagem para essas pessoas, porque a pessoa que não vota, depois a pessoa perde um pouco da autoridade de cobrar de quem foi eleito. A pessoa perde um pouco da autoridade de cobrar das mazelas que possa acontecer no governo, nem falar mal das mazelas e nem elogiar as coisas boas, porque a pessoa não participou do processo. É importante participar do processo. É importante porque mesmo as pessoas que querem se abster de votar, essas pessoas têm um pensamento para a sua família, essas pessoas têm um pensamento para o país, essas pessoas têm um desejo, sabe? E têm um espelho de tipo de vida que ele quer para a sua família e isso está muito ligado ao tipo de política que pode ser feita no Brasil, porque o Brasil tanto pode melhorar como o Brasil pode piorar. A segunda coisa importante, Adinho, é que nós temos gravações extraordinárias de artistas. nós não tivemos uma gravação do Raí excepcional, ou seja, nós precisamos fazer com que aquela gravação do Raí seja divulgada centenas de vezes em todos os lugares do Brasil e tem outras pessoas que gravaram, personalidades políticas, artistas, que são fantásticas, ou seja, a gente não pode só colocar uma vez, a gente tem que fazer com que isso seja disseminado dentro da rede, sabe, do PT, dos partidos que compõem a nossa frente, do movimento social, do movimento sindical, para que a gente vá convencendo aquelas pessoas que ainda têm muita dúvida. Eu queria lembrar os companheiros comunicadores e comunicadoras do PT que esse mês é próprio para uma frase, para a gente falar tudo o que a gente quiser falar. Os poderosos, ou os nossos adversários, poderão tentar matar uma, duas ou três rosas, mas eles não conseguirão deter a chegada da primavera. E nós estamos no meio da primavera. No dia 22 ou 23 começa a primavera e logo, nove dias depois de começar a primavera, tem eleição. Ou seja, as rosas estarão todas, todas exalando o mais importante perfume que uma rosa pode produzir e eu acho que isso vai fazer com que o povo brasileiro se dirija à urna para digitar o seu voto, sabe, com muita esperança, com muito amor, com muita paz, com muita leveza espiritual para que a gente possa mostrar que nós temos que reconstruir, sabe, não apenas a economia do país, o processo de industrialização, a questão da geração de emprego, mas nós temos que reconstruir um modo gostoso de viver, sabe, nós temos que reconstruir um modo da família viver em paz, viver feliz, viver com esperança, sabe, viver em harmonia, sabe, com o conjunto da sociedade. E nós não somos algoritmos, nós somos seres humanos, nós não queremos perder o nosso humanismo, nós não queremos perder o nosso sentimento e é isso que a gente tem que colocar nas nossas mensagens para conversar com as pessoas. Porque o cara que trabalha com robô, o cara não tem sentimento, o cara não tem humanismo, o cara não tem solidariedade, o cara não tem fraternidade e nós precisamos colocar em cada mensagem nossa aquilo que toca mais profundamente na espécie humana, que é o coração. Ou seja, por isso que falar de amor, por isso que falar de família, por isso que falar de esperança, por isso que falar de futuro é tão importante nesses últimos dias que faltam para a gente concretizar as eleições. Eu acho que nós temos muitas possibilidades de ganhar as eleições, acho que nós temos condições de fazer uma campanha extraordinária daqui para frente, ou seja, melhor do que nós já fizemos. Ter muita atividade, ter muito debate, ter muita entrevista, ter muitas viagens. Eu ainda tenho que fazer viagens para vários estados no Brasil. Nós precisamos também, quando a gente falar de comunicação, a gente não esquecer de falar dos nossos candidatos nos estados. A gente não pode esquecer de falar dos nossos candidatos nos estados, porque é muito importante. Nós estamos numa perspectiva de eleger o presidente da república e de eleger junto o governo do estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais, o governador do Rio de Janeiro, o governador de nove estados do Nordeste. Não é pouca coisa o que pode acontecer nessas eleições de 2022. Então, nós devemos aos nossos comunicadores, sabe, do PT, aos comunicadores do movimento social, essa possibilidade de vitória. Agora é hora da gente dedicar quase que tempo exclusivo, 24 horas por dia, para que a gente possa ganhar essas eleições. Ou seja, o que está em jogo não é uma vitória de um homem sobre outro homem, de um candidato sobre outro candidato. O que está em jogo é efetivamente a possibilidade da gente recuperar o bem-estar da família brasileira. E recuperar a esperança, o jeito gostoso de viver a vida, que é o dom maior de Deus. E para terminar, companheiros e companheiras, eu fiquei estarrecido com duas cenas. A primeira cena é aquele troglodita, sabe, que vai dar uma cesta básica para uma mulher pobre da cidade de Itapeva e quando descobre que ela vai votar no Lula, ele começa a dizer que não vai ter mais cesta básica e começa a humilhar aquela mulher. Ontem, eu vi ele na televisão outra vez. Ele é um fazendeiro. Ele recebeu cinco mil reais da ajuda emergencial e ele tem oito processos aqui em São Paulo, inclusive processo de cheque sem fundo, inclusive processo de gado que ele comprou e não pagou. Ou seja, esse mau caratismo, quer dizer, uma pessoa que tem a capacidade de tentar humilhar, uma pessoa que está com fome, que está precisando de comida, certamente essa pessoa não tem valor, certamente essa pessoa não é um ser humano, certamente essa pessoa não tem sentimento. E é isso que nós precisamos colocar para fora. O ser humano, ele é 80% emoção e apenas 20% razão. Então, muitas vezes, nós ficamos tentando convencer as pessoas pela razão e às vezes as pessoas são convencidas pelo coração. Nós temos que falar fundo na alma das pessoas os problemas que eles estão vivendo, fazer uma comunicação mais leve, uma coisa que fale diretamente à mulher, que fale diretamente ao homem, que a gente discuta diretamente os problemas que eles estão sofrendo hoje. E todos nós sabemos o que as pessoas estão sofrendo. E eu acho que, nesse instante, a nossa candidatura representa a esperança. A nossa candidatura representa, efetivamente, a chegada da primavera. Para que a gente possa, sabe, com esse país florido, com esse país exalando todo o perfume, toda a bondade do mundo, a gente possa voltar a fazer justiça para esse povo. A gente possa voltar a garantir às pessoas os direitos elementares que estão contidos na Constituição, que estão na Bíblia, que estão na Declaração Universal do Direito dos Homens. As pessoas têm o direito de comer, as pessoas têm o direito de trabalhar, as pessoas têm o direito de morar, as pessoas têm o direito de ir e ir. É isso que nós precisamos garantir às pessoas. Portanto, vocês, companheiros comunicadores e comunicadoras que estão trabalhando nesse instante na campanha, vocês que participam do Comitê Popular, vocês que estão ligados a algum sindicato, vocês que estão ligados a algum movimento social, é exatamente o momento de vocês colocarem a alma para trabalhar, colocarem o coração para falar, para que a gente, sem ódio, sem fazer nenhuma provocação, sem fazer o jogo rasteiro dos nossos adversários, elevando o nível político da campanha, a gente possa se dedicar esse tempo que falta para a gente ganhar essas eleições. Eu posso dizer para vocês que nunca antes, na história do Brasil, o povo esteve tão necessitando de uma vitória, sabe, nossa como agora. O povo está precisando que esse país volte a ter um presidente humanista, alguém que conheça o povo, alguém que trate da alma do povo, alguém que não quer governar, alguém que quer cuidar. Cuidar de cada criança, cuidar de cada mulher, cuidar de cada homem, cuidar de cada pessoa idosa e cuidar de cada pessoa que necessita do Estado. É esse Brasil, companheira Dinho, que nós temos que construir. E eu estou convencido que o humanismo, a fraternidade, a solidariedade, a compaixão e a bondade irão vencer o desprezo dessa gente que não acredita, sabe, no ser humano. Um beijo no coração de todo mundo e boa vitória. Vocês entrem na rede do PT, que tem todas as informações, para que vocês acreditem que é possível ganhar as eleições no primeiro turno. Edinho, tem gente que tem vergonha. Ah, não vamos falar que vamos ganhar no primeiro turno, porque parece soberba. Não, gente. Eu nunca fiz eleição para ganhar no segundo turno. Toda eleição que eu participo, eu quero ganhar no primeiro. Eu não ganhei porque não deu, o povo não votou no primeiro. Mas toda eleição, desde 89, 94, 98, 2002, todas elas eu quis ganhar no primeiro turno. Só não ganhei porque o povo, sabe, não quis e permitiu que a gente tivesse o segundo turno. Mas agora, se você tem candidato que tem 1% e está acreditando que vai ganhar, eu que tenho 46, tenho que acreditar que é possível, nesses próximos 20 dias, a gente conquistar os 4% de voto que faltam, os 5% de voto que faltam para a gente ganhar as eleições. Sem desprezo a ninguém. Mas veja, eu briguei muito para que o Brasil tivesse o segundo turno. Mas se eu pudesse ganhar todas no primeiro turno, eu teria ganho. A gente ganhar no primeiro turno para dar uma lição de moral nessa gente que não acredita na democracia, não acredita no ser humano, nessa gente que não gosta de sindicalista, que não gosta de negro, que não gosta de mulher, que não gosta de solidariedade, sabe, que não sabe estender a mão para o próximo de forma fraterna. Esse Brasil está pronto para ser construído e nós vamos construir. Depende de mim, depende de vocês e depende da vontade do povo brasileiro. Por isso, não deixe de votar. Se você está pensando, eu não vou votar porque eu não gosto de ninguém, se você está pensando assim, cara, pare de falar que não gosta de ninguém porque você pode ser essa pessoa que pode consertar o Brasil. Como você não se colocou como candidato, se coloque como eleitor. Vote para você cobrar. Vote para você encontrar o cara que votou na rua, o deputado que você votou, o senador que você votou, o governador que você votou e o presidente e você cobrar. É com esse ânimo que a gente tem que ir dia dois para votar. A urna é lugar da gente digitar esperança. E esperança, nesse instante, significa o treze. Portanto, gente, vamos ao trabalho. Que a vitória está próxima. Um beijo no coração de todos vocês. E, por favor, transmitam muita solidariedade e muita fraternidade nas mensagens que vocês vão dar daqui para frente. Um beijo e um abraço. Um beijo no coração de todos vocês.